Bem galera do canal, está começando mais um vídeo na cozinha com o Sr. Poo. Então galera, hoje nós teremos uma receita de Yakuti, a receita de Sr. Poo. Eu decidi fazer minha própria receita porque eu vi algumas receitas na internet que não ficaram muito boas, eu utilizei algumas, mas aí no final das contas eu lapidei e extraí o melhor e acabei fazendo a minha própria receita depois de alguns testes. E agora estarei fazendo ela para vocês na íntegra e é muito saborosa, uma delícia galera. Então, vamos para o primeiro passo. Os ingredientes que estaremos utilizando... Então, utilizaremos aí um litro de leite. Nós utilizaremos três Yakuti para a proporção de um litro, tá? E aí quando ferver o leite, colocar o Yakuti, esperar o outro dia para poder a gente estar finalizando, o que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar uma calda de açúcar mascavo, né? Três colheres, faz uma caldinha com açúcar mascavo e aí adiciona ao leite e aí seu Yakuti estará pronto. Bem, o segundo passo galera é levar o leite ao fogo e vamos deixar ele levantar a fervura. Assim que ele levanta a fervura, a gente conta dez segundos, desliga e deixa esfriar na própria panela até chegar aos 37 graus, né? Se você não tiver termômetro, deixa esfriar aí uns 20 minutos, meia hora e verifica. Se estiver muito quente ainda, deixa esfriar um pouco mais que é para poder a gente adicionar o Yakuti, ok? E aí pessoal, meu leite já ferveu, já coloquei na garrafa, agora só falta adicionar os três tubinhos de Yakuti. Para manter a temperatura, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel alumínio, vou envolver na garrafa, né? O lado mais grilhoso para dentro, né? Vendo, o lado fosco para fora, o lado grilhoso para dentro. Então vou envolver na garrafa para manter a temperatura, né? Para que os sacos que eu batido possam agir. Deixar ela assim até amanhã. E aí amanhã estará pronto para a gente fazer a nossa calda de açúcar mascavo. e sentar o dente, né não? Então aí ó, um litro de leite para três tubinhos de Yakuti. Fogo baixo. Filires de açúcar mascavo. A calda está quase pronta. Agora eu vou deixar esfriar e colocar lá. Agora pessoal, vou adicionar a calda. para vocês verem a cor. Como vocês podem ver, vai dar a cor que fica bem próxima do Yakuti. Ficou uma maravilha, então agora, vou mostrar uma cor para vocês, ó. Ficou uma maravilha, então agora vou experimentar. Nossa, ficou muito bom, hein? Ficou muito bom, cara. Ficou uma delícia, nossa. Faça você também o seu, beleza? Se gostou, se inscreve no canal. E indico os amigos, né? E é isso aí, valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.